O processo de seleção e participação no Venture Forum foi extremamente importante para nós. É uma oportunidade única de ter contato com os investidores e mais do que isso, de repensar coisas a respeito da empresa, em termos de posicionamento, em termos da forma de se apresentar, que agregam valor não só para esse evento, mas para situações futuras, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então é realmente algo importante, a gente agradece a BVCAP pela oportunidade e queremos aproveitar isso para o crescimento futuro da empresa nos próximos meses.